Salve pessoas da internet, aqui quem fala é Vicente Sampaio e hoje a gente vai falar sobre como ganhar dinheiro com blog, tá? E a gente sabe que esse é um assunto muito polêmico porque a gente sabe que tem muita coisa na internet que não é realidade e por isso você sempre fica com o pé atrás quando a gente fala de realmente ganhar dinheiro através de blog, talvez de um site onde você vai falar absolutamente do que você quiser e o melhor é isso, né? Você vai falar sobre o que você quiser, mas como eu sei que você pode estar com o pé atrás com essas coisas fraudulentas, eu vou só te mostrar aqui exatamente o passo a passo que eu usei e vou mostrar o que eu considero importante pra você na hora de você criar o seu blog pra você ganhar dinheiro e você pode começar a testar, tá? Então o que eu recomendo é que você teste tudo que você for absorvendo de informações que você considera importante, vá testando porque só assim você vai dizer se funciona ou não, tá bom? E aí você vai validar essas informações e aí você vai ver o que funciona pra você, o que não funciona pra você, o que é que você acredita que pode mudar, que pode melhorar. Então a primeira coisa que a gente vai falar aqui é sobre a estrutura que eu chamo de estrutura do blog mestre, é um blog que realmente faz dinheiro, um blog que realmente dá um retorno financeiro e não é somente aquele blog que você vai ter como um hobby, tá? Quando eu comecei, eu conto uma historinha rápida aqui, quando eu comecei com o blog, foi lá em 2010 mais ou menos, eu comecei a escrever, eu achava muito legal, eu gostava, eu sempre gostei de escrever e comecei a colocar conteúdo nesse blog, comecei a fazer os artigos, colocava imagens, colocava vídeos e ficavam os artigos realmente muito bons. e alguns amigos viam, alguns amigos elogiavam, mas era um hobby, aquele blog que eu tinha era um hobby, eu não conseguia rentabilizar, eu não conseguia ganhar dinheiro através daquele blog. E chega um momento que você precisa ganhar dinheiro com o seu blog, porque você vai precisar de dinheiro em algum momento da sua vida, então você vai ter que parar de blogar, você vai ter que parar de escrever no seu blog para você arrumar um emprego, para você estudar, então por que não você unir o seu blog a ganhar dinheiro? Então por que você não consegue juntar o útil ao agradável? Então você não precisa arrumar um emprego se você tem um blog que dá uma renda, uma renda que supra suas necessidades, tá? Então tem gente que eu conheço que vive de blog, eu vivo de blog, né? Então eu faço vídeos também no YouTube como esse aqui, mas tudo gira em torno realmente de um blog que é como se fosse a loja, como se fosse o meu ponto de venda, tá? E eu vou mostrar aqui exatamente o que eu fiz ao longo desse tempo que eu vi que deu certo e é por isso que eu estou passando aqui essas informações para que você comece a colocar no seu blog para você realmente começar a ganhar dinheiro, ou se você já ganha dinheiro com o seu blog você melhorar aí a sua renda, você ganhar mais dinheiro ainda, que é o que a gente quer, não é verdade? Então vamos lá, a gente tem aqui o blog mestre, a estrutura do blog e a primeira coisa que eu quero falar é sobre conteúdo, tá? Seu conteúdo tem que ser inovador, exclusivo e você já deve ter ouvido falar alguma coisa desse tipo Ah, tem que fazer conteúdo de qualidade, tem que fazer um conteúdo bom, beleza, legal mas um problema que eu vejo muito grande é que as pessoas fazem conteúdo mais do mesmo eu vou só pegar um exemplo aqui, por exemplo, que eu via muito um exemplo, por exemplo um exemplo que eu via muito agora, eu vi muito agora em 2015, né? que era sobre a crise, né? a crise que a gente está passando aqui no Brasil, né? de crise financeira, enfim e as pessoas, eu vi vários blogs escrevendo algo do tipo como saiba como se blindar a crise, né? saiba como não ter o seu negócio afetado pela crise sendo que esse tipo de assunto é um assunto interessante, claro mas ele é um assunto muito genérico, né? um assunto muito abrangente e que acaba sendo muito vago, né? quando você entra num conteúdo desses você geralmente vê algo como ah, pra você ter um negócio blindado a prova de crise você tem que ter uma equipe de qualidade você tem que ter processos que funcionem você tem que ter a mente aberta você tem que ter um capital reservado lógico, isso é muito simples isso é muito vago todo mundo sabe disso todo mundo sabe que pra você se blindar de uma possível crise você tem que ter dinheiro você tem que ter uma equipe boa você tem que ter um negócio bom você tem que ter processos que funcionem mas isso é óbvio, né? isso é muito genérico isso é muito vago o que você precisa fazer nos seus conteúdos é um guia, um passo a passo algo que seja realmente diferenciado algo que fuja dessa mesmice de falar só por falar então, se você for acessar o meu blog vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo você vai ver que eu faço realmente passo a passo eu mostro exatamente o que a pessoa tem que fazer ela só tem que ir lá, copiar e fazer igual então, eu mostro exatamente olha, você tem que vir nesse site fazer um conteúdo aqui nesse site você tem que linkar para o seu site no meu blog eu falo sobre SEO vou falar disso um pouco mais na frente então, eu mostro exatamente o que a pessoa tem que fazer para ela começar a receber acessos no seu blog então, você tem que mostrar você tem que direcionar a pessoa para o que realmente ela precisa então, vamos sair um pouco aqui do mercado de marketing digital deixa eu te mostrar deixa eu falar sobre outro mercado então, vamos falar aqui sobre o mercado de viagens então, uma pessoa que entra no site de viagens ela está procurando saber sobre aquele determinado país sobre aquela determinada cidade então, você tem que guiar aquela pessoa como se ela estivesse já naquela cidade então, você tem que mostrar os principais pontos mostrar as vantagens de ir para aquela cidade as desvantagens daquele país então, você tem que mostrar exatamente os pormenores os detalhes daquela cidade daquele país que a pessoa está querendo ir e não simplesmente falar ah, você deve ir para a Itália porque a Itália é um lugar muito bonito é um lugar seguro é um lugar desenvolvido isso todo mundo sabe então, entende a diferença é muito melhor você ser específico você dizer exatamente quais são os bares que ela tem que ir quais são os teatros quais são os melhores locais os restaurantes para ela frequentar onde é que é barato onde é que é caro onde é que é seguro onde não é tão seguro então, você tem que dizer com detalhes o que a pessoa deve fazer e não simplesmente ser genérico porque o que mais vejo aí eu posso até arriscar que 90% do conteúdo que eu vejo na internet é um conteúdo genérico é um conteúdo que não te leva a lugar nenhum é um conteúdo bonito é um conteúdo que realmente você pode até escrever bonito mas é um conteúdo que simplesmente não leva a lugar nenhum a pessoa não consegue sair de lá com uma solução mas, não é só de conteúdo que vive um blog se você simplesmente criar o conteúdo e rezar para aparecer gente lendo o seu conteúdo isso não vai acontecer, infelizmente então, você precisa de tráfego e para você gerar tráfego você tem três opções aqui que eu citei que são muito importantes a primeira é SEO para vocês não sabem o que é SEO só para a gente não alongar muito esse termo aqui SEO seria Search Engine Optimization que seria a otimização para o mecanismo de busca que é basicamente para a gente encurtar a conversa seria você ser encontrado pelo Google sem precisar pagar por anúncios então, quando você faz uma pesquisa no Google você vê que tem alguns resultados que tem anúncio embaixo a palavra anúncio e tem outros que não tem nada e esses que não tem nada eles não estão pagando para estar ali então, SEO é basicamente isso tem um conjunto de métodos e estratégias que você faz para aparecer ali na primeira página do Google e é exatamente isso que eu falo no meu blog que você pode acessar vou deixar o link aqui na descrição e isso é importante você entender alguns desses métodos alguma dessas estratégias para você implementar no seu blog no seu site para você começar a ter resultado mas outra forma também é através das redes sociais então, a gente tem aqui algumas redes sociais que eu acredito que são importantes a gente tem o Instagram que tem uma força muito grande com as hashtags então, você pode utilizar o Instagram para gerar muitos muitos visitantes para o seu site gerar negócios gerar vendas através do Instagram então, você pode direcionar essas pessoas para o seu site você pode usar as hashtags que são muito poderosas então, se você tem um site por exemplo um blog de maquiagem você pode utilizar lá maquiagem para a noite maquiagem para casamento como hashtag que você vai atingir um público muito grande de pessoas que vão curtir o seu perfil no Instagram que vão começar a te seguir então, tem o Facebook também o Facebook todo mundo deve ter todo mundo que está assistindo esse vídeo deve ter uma conta no Facebook e você pode utilizar essa conta no Facebook para você gerar tráfego para o seu site sempre postando conteúdo na sua conta do Facebook na sua fanpage para você levar tráfego para o seu site a gente sabe que o Facebook diminuiu um pouco a quantidade de pessoas que você consegue alcançar se você não pagar por anúncios então, uma maneira interessante de você conseguir realmente tráfego através do Facebook é pagando por anúncios é baratinho você consegue com um investimento pequeno ter um retorno até interessante e o Twitter que infelizmente no Brasil a gente não ouve muito falar a gente não tem tanta cultura de usar o Twitter mas também tem o poder das hashtags é interessante você também utilizar eu sempre integro o Facebook com o Twitter e tudo que eu coloco no Facebook automaticamente vai para o Twitter e de vez em quando gera um tráfego também vindo de lá para o meu blog e o YouTube porque não falar do YouTube o YouTube para mim é uma das formas de mídia que mais gera negócios não simplesmente pelo tráfego que o YouTube tem mas também pela empatia que você gera criando vídeos a pessoa escuta a sua voz a pessoa vê você caso você faça um vídeo mostrando o seu rosto então as pessoas geram isso gera empatia nas pessoas as pessoas olham para você e realmente confiam em você confiam no que você está falando então é muito mais tranquilo de você conseguir pessoas assistindo o vídeo do que simplesmente elas lendo o conteúdo a gente sabe que as pessoas não tem tanta cultura assim de leitura então é muito mais simples a pessoa parar três minutinhos e assistir um vídeo do que ela ler um conteúdo de mil e quinhentas palavras que vai levar um pouco mais de tempo para ela absorver aquele conteúdo então o YouTube também é uma fonte sensacional de tráfego para o seu blog então você faz um conteúdo primeiro passo fazer um conteúdo realmente diferenciado um conteúdo que seja inovador gera tráfego através desses três pontos e com isso você vai gerar autoridade reputação e para isso eu recomendo que você realmente tenha casos de sucesso você realmente saiba do que você está falando então por exemplo se você é dentista é interessante que você tenha dentes bem cuidados pelo menos para você aparecer nos seus vídeos isso é óbvio então se você é maquiadora é importante que você apareça maquiada bem cuidada nos seus vídeos isso também é óbvio então dependendo do seu mercado você precisa realmente se adaptar para você aparecer como autoridade você precisa ter conhecimento no que você está falando e precisa aprender apresentar casos de sucesso para essas pessoas então você pode por exemplo se você for educador físico você pode mostrar casos de pessoas que emagreceram que você ajudou a emagrecer que você ajudou a ganhar massa muscular então você pode utilizar também o seu blog para você colocar casos de sucesso eu acredito que isso tem uma força muito grande porque as pessoas conseguem enxergar na prática o que você é capaz de fazer e não fica só na teoria e esse ponto aqui esse ponto aqui eu vou até dar uma pausa aqui para a gente pensar bem esse ponto aqui eu considero um dos mais importantes porque a consistência não adianta você fazer conteúdo você gerar tráfego você ter casos de sucesso se você não mantém uma constância de geração de conteúdo então você tem sempre que estar gerando conteúdo para a sua audiência se você for analisar os youtubers os grandes nomes da mídia que você segue os grandes gurus do seu mercado eles sempre estão postando conteúdo eles sempre estão gerando conteúdo diariamente se não diariamente semanalmente mas você pode ver que em todas as mídias se ele não está fazendo vídeo no youtube ele está postando alguma coisa no instagram se ele não está no instagram ele está fazendo alguma coisa no facebook se ele não está no facebook ele está postando alguma coisa no snapchat então simplesmente ele não para então essa pessoa ela tem consistência então eu coloquei aqui de você escrever pelo menos dois artigos por semana no mínimo claro que dependendo do seu conteúdo dependendo da complexidade você não vai conseguir escrever mais do que isso mas acredito que dois conteúdos por semana você consegue separar uma hora por dia para você escrever mas dependendo da complexidade do seu mercado você pode escrever até mais do que isso você pode escrever um conteúdo por dia até então não adianta você se empolgar e escrever na primeira semana cinco conteúdos você colocar cinco artigos no seu blog na segunda semana você também está empolgado coloca mais cinco artigos aí na terceira semana você já não está tão empolgado você coloca só três artigos e na quarta semana você coloca só um aí no segundo mês você diz não vou colocar não essa semana estou cansado não estou com tempo e aí você não coloca no segundo mês e aí no terceiro mês você coloca um artigo e as pessoas nem lembram mais que você existe porque se você não faz nada se você não tem consistência se você não aparece você simplesmente não é lembrado então é só você analisar as grandes pessoas e os grandes nomes do mercado que você atua então se você é maquiadora você vai lá e procura o canal das maiores maquiadoras do seu do youtube do facebook então você vai ver que elas estão sempre colocando conteúdo se não diariamente tem algumas pessoas que colocam conteúdo até mais de uma vez por dia às vezes postam duas três vezes por dia colocam dois vídeos por dia então elas produzem muito, muito conteúdo então isso é a chave para o sucesso eu conheço muitas pessoas que chegam para mim e falam ah, eu estou produzindo conteúdo já fiz três artigos para o meu blog faz cinco meses que eu não fiz nenhuma venda é óbvio que você não fez nenhuma venda você só fez três artigos em cinco meses três artigos você tem que fazer por semana em cinco meses é para você ter um monte de artigos até mais do que três por semana para você fazer um artigo por dia então as pessoas simplesmente não seguem isso e simplesmente não tem resultado tá e a estrutura que depois que você começar a gerar resultado de conteúdo de tráfego tiver uma reputação começar realmente com consistência você vai com seus conteúdos diários você vai criar uma página que é além de page né com a página de pouso então dentro do seu conteúdo você direciona a pessoa para a página de pouso e essa pessoa vai entrar numa lista de e-mails então você pode oferecer por exemplo se você é uma maquiadora usando aqui esse exemplo você pode mostrar um vídeo você fala olha tem um vídeo aqui de como se maquiar a noite um vídeo completo dando detalhes então eu preciso do seu e-mail para eu te liberar esse vídeo tá então a pessoa coloca o e-mail você libera o vídeo automaticamente ela entra numa lista de e-mails e começa a receber uma sequência de engajamento começa a receber conteúdos então todo vídeo que você posta no YouTube você manda em primeira mão para o e-mail então você manda por e-mail para essa pessoa e você vai mandando o conteúdo então você manda 8, 10 e-mails tá não tem um número específico de e-mail você vai mandando você vai vendo se as pessoas estão respondendo se as pessoas estão abrindo os seus e-mails e você vai enviando esses e-mails e depois você vai mandar uma sequência de vendas depois que você mandou o conteúdo ensinando essa pessoa alguma coisa você vai mandar uma sequência de venda e aí você pode vender um produto seu no caso aqui da maquiagem você pode vender um curso de maquiagem caso você tenha ou você pode vender produtos de maquiagem ou você pode vender produtos de terceiros você pode vender um curso de outra pessoa e você receber uma comissão por cada venda que você fizer então tem esse modelo também que você pode fazer então você mandou a sequência de engajamento conteúdo depois você manda a sequência de venda e a pessoa vai decidir comprar ou não comprar se ela compra beleza ela comprou então ela entra em uma nova lista e entra em uma nova sequência e nessa sequência você vai fazer um upsell o upsell nada mais é do que você vender um produto de um valor mais alto então se você vendeu aqui um curso de 100 reais aqui você vai vender um curso mais completo um curso maior por 200 reais por exemplo então é que você vai fazer o upsell porque é mais fácil você vender um produto de 200 reais para uma pessoa que já comprou algo de você do que você simplesmente vender diretamente esse produto mais caro para uma pessoa que nunca lhe viu na vida então por exemplo se esse produto aqui é mil reais é muito difícil você vender de caro um produto de mil reais para uma pessoa que não lhe conhece mas uma pessoa que já comprou de você já pagou ali os 100 reais 200 reais que seja vai ser muito mais tranquilo você conseguir fazer uma venda porque ela já lhe conhece ela já confia em você ela já comprou uma vez de você então é mais fácil que ela consiga fazer a compra desse produto simplesmente porque ela já te conhece mas aí se ela não comprar obviamente vão ter muitas pessoas que não vão comprar e não tem problema nenhum você vai mandar essas pessoas novamente para a sequência de engajamento mandando o conteúdo e aí obviamente não é a mesma sequência você vai fazer outra sequência você vai mandar conteúdos diferentes porque esse conteúdo ela já recebeu eu estou linkando aqui só para você entender que ela volta para a sequência de engajamento onde você vai enviar novos conteúdos e depois você vai mandar novamente para a sequência de venda e quando essa pessoa não compra nunca mesmo você mandando ela para a sequência de engajamento de novo depois para a sequência de venda e ela não compra de jeito nenhum você já tentou vender várias vezes você já engajou você já fez de tudo a gente coloca essa pessoa no que a gente chama de balde é um balde como se fosse um balde realmente onde você vai derramando essas pessoas que não compraram de você é uma lista de e-mails fria pessoas que não realmente não interessam tanto assim para a gente porque elas não abrem nossos e-mails não interagem com a gente às vezes elas caíram de paraquedas assistiram um vídeo gostaram ou então não gostaram simplesmente acontece isso é completamente normal e aí você vai perguntar você vai colocar essas pessoas nesse balde nessa lista de pessoas que não compram nunca e aí você vai fazer uma pergunta você vai mandar um e-mail perguntando para elas alguma coisa desse tipo está tudo bem com você o que está acontecendo alguma coisa nessa linha e aí você vai dizer no e-mail você vai perguntar para a pessoa por que ela não responde os seus e-mails por que ela não abre os seus e-mails e aí você vai dar a escolha para ela de continuar recebendo os e-mails sim ela pode continuar recebendo os e-mails ou não e aí você coloca um botão para a pessoa sair da sua lista de e-mails se realmente ela não quer continuar recebendo o seu conteúdo então você pode simplesmente pegar essas pessoas que não estão abrindo o seu e-mail e lá na ferramenta de e-mail marketing que você utiliza você pode ver as pessoas que não abriram por exemplo seus últimos 20 e-mails e se essa pessoa não abriu seus últimos 20 e-mails provavelmente ela não está mais querendo abrir nenhum e-mail seu então você simplesmente vai lá e deleta essas pessoas porque essas pessoas não são mais interessantes ou então você dá essa segunda chance de você perguntar para essas pessoas que não abrem mais seus e-mails o que está acontecendo se elas querem continuar ou se elas querem sair geralmente eu faço isso a cada 2, 3 meses e aí eu pergunto para essas pessoas pego uma pequena parte dessa lista que são as pessoas que não abrem e pergunto para elas o que está acontecendo como é que eu posso ajudar essas pessoas se elas não querem mais receber meus conteúdos e algumas respondem não, desculpa eu quero receber sim é porque eu estou muito atarefado então pode me deixar na lista por favor e tal então algumas pessoas até respondem mesmo você dizendo que não é por falta de tempo realmente não viram os e-mails enfim então você vai mandar esse e-mail aqui para saber realmente se as pessoas querem continuar com você ou não mas eu acredito fortemente que você com consistência você consegue ter uma boa reputação você consegue melhorar até o seu conteúdo você consegue tráfego porque com consistência o conteúdo que você faz hoje talvez não seja muito bom mas com consistência você fazendo todo dia com repetição do que você faz você vai conseguir um dia fazer um conteúdo cada vez melhor você vai repetir tantas vezes que você vai ficar bom naquilo e o tráfego também você vai fazer com tanta consistência que você vai gerar cada vez mais tráfego então na medida que você vai conseguindo 100 visitas 200 visitas se você não parar se você continuar você vai conseguir 300, 400, 500, 1000 visitas 2000 visitas até chegar no nível que você desejar e aí é só você continuar que você vai conseguir mais e mais e obviamente com isso você vai aumentando sua reputação então a dica principal dessa nossa aula aqui é consistência então tudo gira em torno até da consistência se você tem consistência você consegue tudo você consegue melhorar o seu conteúdo você consegue gerar mais tráfego você consegue melhorar sua reputação você consegue mais pessoas interessadas em comprar de você agora você não pode simplesmente começar o seu conteúdo gerar um tráfego ter alguns estudos de caso para mostrar e simplesmente você desistir e você abandonar logo nos primeiros meses você não pode fazer isso você tem que continuar eu quando eu tinha um blog eu tenho esse blog desde 2010 como eu falei mais ou menos isso 2010, 2009 eu não lembro muito bem e eu passei anos sem conseguir ganhar um centavo com o blog até que eu consegui realmente ter um retorno financeiro bem interessante com o blog depois de muito tempo sem desistir com consistência então a palavra de ordem é consistência então é isso se você gostou desse vídeo já dá um joinha já dá o like aqui embaixo e se inscreve no canal se você não é inscrito e deixe seu comentário para a gente ir conversando beleza? então é isso até mais e um forte abraço e aí e aí Obrigado.